Para quem não me conhece, meu nome é Mariana, pode me chamar de Mariana, ou de Mari ou de Mary E sejam bem-vindos ao meu canal Mariana Games Oficial Bom docinhos, para quem não, hoje o vídeo vai ser um pouco sério Porque hoje eu tenho que contar uma notícia muito triste Com uma toca tuba, que é, quer dizer, eu não posso dar, quer dizer Como será um título, a nossa querida Mary toca foi hackeada Ou será que ela não foi hackeada, que só está trolando todo mundo Mas, meus amigos, hoje eu vou falar para vocês a verdade Se ela está trolando todo mundo, se ela quis mudar o canal, se ela emprestou o canal para alguém Ou não, se ela conseguiu, ela foi hackeada, etc Bom, gente, para quem não conhece a Mary toca, vou explicar Calma aí, pega sobre um pouquinho que eu vou explicar agora Bom, gente, Mary toca era uma youtuber que postava vários vídeos de Toca Life É, acho que o Toca do Toca Life já deu uma ideia que ela postava vídeo de Toca Life Não de Avatar World Mas, voltando ao assunto daqui do vídeo Eu fiz esse vídeo para alertar vocês que Mary toca não vai ser, não está fora do ar Bom, para começar, quando eu fiquei sabendo que o canal era o primeiro Eu não sabia que o canal da Mary estava sendo hackeada Como eu fiquei sabendo disso? Sem saber... Primeiro Bom, teve um dia que eu estava navegando pelo YouTube Até que eu devo ter pensado mais ou menos assim Mas que eu vou dar uma olhada no canal da Mary toca E quando eu fui entrar lá no canal para ver se o que ela tinha gostado Eu me deparo com... É a foto, não é o PixArt Não é outra conta Não é perigo falso Não é outra conta que eu fingi que isso é a Mary Não, é a conta da Mary toca Então, gente E a Mary toca não aparece mais Se você fez a Mary toca Eu só vou aparecer a toca Maldun e etc Maldun e etc Sei lá como é que fala o nome dela Mas, montando o assunto de novo Isso não faz sentido Por que a Mary toca iria meio que resolver Apagar todos os vídeos e começar um novo canal Era... Eu pensei Hum... Eu acho que ela está... Eu comecei, penso Eu comecei ficando aliviada No começo eu não achava que ela tinha sido hackeada No começo Eu pensei Lembra que a Mary toca, ela revelou que Revelou que quando eu chegar no 100k, no 100 mil subscritos Ela iria criar um canal Com o rosto dela Então, no início Eu comecei pensando que Ela já estava preparando um novo canal Por isso que ela tentou tudo Eu achei que ela ia fazer Um canal da Mary toca mesmo Até aí, tudo bem Porém, gente A notícia não é só isto A notícia é pior Quando eu olhar o Instagram E, gente A notícia pior é quando eu entro no Instagram E descubro o seguinte Quando eu entro no Instagram da Mary toca E vejo a última story que ela postou Ela posta um aviso Que o aviso vai estar aí na tela Fiquem com o aviso E peguem e segurem Pra vocês não chorar Toma água Fica calmo Porque o aviso é chocante Porque eu acabei de receber um e-mail aqui 5h23 da tarde De que invadiram a minha conta Pegaram, trocaram a senha da minha conta do Google Tô tremendo muito Eu não sei o que aconteceu Trocaram a minha senha do meu e-mail Se virem qualquer atividade suspeita no meu canal Não sou eu Eu não postei nada Nada, nada Eu ia postar o house tour agora há pouco Bom, como vocês viram A Mary toca foi hackeada mesmo Ela avisou no story dela E que ela foi hackeada E que se você entrar no Instagram E for na Mary toca Ela falou que trocaram a senha do Google dela E que ela não conseguia acessar mais Eu só tô lembrando, gente Do dia em que hackearam a conta antiga do meu pai, né? Gente, o meu pai Ele criou uma conta Que foi a primeira conta O primeiro celular que ele ganhou Depois passou Gente Ela tinha foto Eu acho que tinha foto Dos meus pais casados Ela tinha foto Deu bebê Cara, ela tinha muita coisa Minha e dos meus pais Só que a maioria das fotos Era o bebezinho Até que teve Mas ele só parou a conta Porque quando ele ganhou um celular novo Mas até que teve um incrível dia Em que a incrível conta do meu pai Foi hackeada E eu pensei Se a Mary toca foi hackeada E trocaram a senha do Google dela Que trocaram a senha dela E se o meu hacke Que hackeou Meu pai foi o mesmo Que hackeou a Mary toca Pois é Ainda não sabemos Mas meus pais já avisou Meu pai já avisou a polícia Então para que a Mary toca Avise a polícia também E E gente Eu não sei se eu vou Bater a polícia também Para avisar Que Chega lá Os meus queridos policiais Só para avisar A Mary toca foi hackeada E eu tenho provas Pesquise Mary toca no Google Vai no meu canal Mariana Games Oficial E vai nos comentários A primeira foto Que eu vou aparecer Era a Mary toca E agora Eu estou com essa foto De perfil E nada postado Só um vídeo De uma live Gente Desculpa se eu estou pegando Pesado demais Mas Agora eu tenho que bater Calma Vou tomar uma aguinha Vou pegar a bocolota Estou brincando Vou tomar água Agora não Agora não Bom gente Agora eu estou Gente Eu estou Estou muito Estou 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 muito Preocupada Com a Mary Gente Então por favor Eu não sei se a Mary toca Vai gostar dessa ideia Mas eu recomendo Vocês denunciarem A conta dela Mas eu recomendo Vocês denunciarem A conta da Mary toca A conta antiga Da Mary toca Eu acho que curta E compartilhe esse vídeo E se você chegou Até Eu agradeço Porque isso vai ajudar Demais Porque 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 gente Porque se a Mary toca Se a Mary toca Ver esse vídeo Eu não sei O que ela vai fazer Mas Mas eu sei que ela vai fazer Uma coisa boa E eu já vi um vídeo De meu youtuber Falando sobre isso Eu também fiquei Apobrada Porque gente Eu não sabia Que se a Mary toca Quando o Própolis Própolis começou a raquear os canais Eu achei que a Mary Se a Mary fica raqueada É o que eu fiz Fiquei todo o dia Olhando o canal dela E não estava lá Naquela marca lá do Própolis E se for Gente Eu pensei em uma coisa E se for o Própolis Que a Mary toca E Também Mas não quis Mas não quis Revelar que foi ele Meu Deus Bom Gente Deixem a sua opinião Nos comentários Eu vou parando por aqui Acho que foi um vídeo curto Mas eu queria fazer isso Só pra avisar vocês Vocês ficarem alerta A E avisarem Todos os seus amigos Ou E amigas Que assistam A Mary Toca E Gente Se você acompanhou Até aqui Eu fico muito feliz A Mary também Deixem o like Se inscrevam no canal Ative o sininho Das notificações E Tchau Ah E antes de eu iniciar o vídeo Eu tenho uma ideia E se todo mundo E se todo mundo Comentar em todos os vídeos Que nem fizeram Com problemas Me ajuda Só para problemas Porém Ao invés de comentar Problems A gente coloca Mary Então a gente coloca Vamos ajudar a salvar a Mary Então Faça esse favor Eu quero ver muitos comentários Em todos os vídeos Com esse Com isso Isso não é obrigatório Mas se você não quiser salvar a Mary Pode Tudo bem Eu vou salvar a Mary Eu vou ajudar a salvar a Mary Se você está no time Que salva a Mary Comenta isso Quem não está no time Que não quer salvá-la Tudo bem Nem todo mundo gosta da Mary A Mary toca mesmo Mas bom gente Agora eu vou mostrar Eu vou mostrar aqui do jogo Que eu estou E vou mostrar para vocês Uma coisa Que prova que A Mary toca Foi 100% Hackeada Por exemplo Eu vou entrar aqui no Instagram Da minha mãe Deixa eu esperar carregar Aí eu vou pesquisar Aqui gente Eu vou vir em pesquisa E vou pesquisar A Mary toca E vão E sabe esse aviso aqui Olhem ele Gente eu estou desesperada Porque eu acabei de receber um e-mail aqui 5h23 da tarde De que invadiram a minha conta Pegaram Trocaram a senha Da minha conta do Google Estou tremendo muito Eu não sei o que aconteceu Trocaram a minha senha Do meu e-mail Se virem qualquer atividade suspeita No meu canal Não sou eu Eu não postei nada 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 Eu ia postar o house tour Agora há pouco 5h 7h05 da noite Mas eu não sei se eu vou conseguir postar Porque eu perdi o acesso A minha conta do Google Entraram e alteraram a senha E eu estou aqui resolvendo E a gente está tentando resolver O mais rápido possível Mas se Vier acontecer Qualquer atividade suspeita Nessa conta aqui No Instagram No Youtube Não sou eu Não sou eu Gente A Mary Toca Parece que a Mary Ela criou um segundo canal No Youtube Para ela conseguir postar os vídeos dela Então gente Não contem para o hacker Que Eu vou me inscrever Ah não É em outra conta Ela que não postou nada Então Gente Por favor Peço para vocês Ajudarem Mary Toca Ela criou uma conta secundária Só para o hacker Não descobrir Que ela está tendendo Fazer tudo Então por favor Ajudem Mary Toca Comentem Por favor Então gente Esse foi o vídeo Eu acho que esse vídeo está ficando muito longo Olha os minutos Está bem longo Então Eu espero que vocês ajudem Que vocês vão ajudar A Mary Toca Então gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu acho que eu nem vou editar ele Porque ele está bem longo Eu tenho preguiça de estar vídeos longos Mas tudo bem Então gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E se inscreve no canal Tchau Tchau